O especialista orienta motoristas sobre como agir em áreas de incêndio. O período de seca e a baixa umidade relativa do ar, aliado à temporada de queimadas na agricultura, são uma combinação perigosa não só para o meio ambiente, mas também para a segurança viária. O aumento da ocorrência de incêndios florestais registrados em todo o Brasil tem o potencial de causar graves acidentes, como o engavetamento que matou oito pessoas no Paraná no último dia 2 de agosto. Os especialistas em trânsito reforçam que dirigir pelas estradas brasileiras nessa época do ano requer atenção redobrada e adoção de medidas simples, mas que salvam vidas. O diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra de Souza Carvalho, comenta que a fumaça e as partículas suspensas no ar decorrente das queimadas reduzem drasticamente a visibilidade, reduzindo, por consequência, o tempo de reação a obstáculos na pista, o que pode provocar acidentes. Ocorrências em situações como estas são potencialmente graves por causa do risco das colisões em série. Este acidente do Paraná, por exemplo, envolveu 22 veículos. Saber como agir em caso de falta de visibilidade na pista pode significar a diferença entre a vida e a morte, e lhe afirma. Algumas medidas podem tornar a direção mais segura quando o motorista passar por uma área em que haja incêndio e fumaça. Veja, é preciso acender os faróis sempre baixos, reduzir a velocidade e acionar a luz de alerta. Em hipótese alguma, o motorista deve parar o veículo na rodovia ou no acostamento. Caso haja vias marginais, a orientação é sair da pista principal até passar pelo local de baixa visibilidade ou até mesmo interromper o deslocamento e buscar abrigo seguro. Após a garantia da segurança de todos os ocupantes do veículo, o condutor deve acionar o corpo de bombeiros e a polícia rodoviária por meio do telefone. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil já registra um aumento no número de queimadas em 2020 na comparação com o ano anterior. O especialista destaca que todo motorista pode contribuir para que tragédias como a que ocorreu na BR-277 não voltem a acontecer. É importante fazer as manutenções preventivas nos veículos, principalmente nas lanternas dianteiras e traseiras. Os caminhões são obrigados por lei a ter faixas de sinalização lateral que facilitam a sua visualização. Além disso, é preciso não jogar qualquer tipo de objeto pela janela do veículo, que por si só já constitui uma infração de trânsito. Como bitucas de cigarros e latas, estas, por refletirem a luz do sol, podem contribuir para a ocorrência de novos incêndios.